Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvi-la sei que vão chorar Há tempos eu não sei o que é um bom prato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer acabo num buraco Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado desapareci do barco Eu sou o negro gato 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 Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Afavorado desaparecer no mato Apavorado desaparecer no mato Eu sou o negro gato Un dia lá no morro. Sou um negro gato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato